Eu tô gravando com uma A6400, deixa eu até gravar o foco aqui no meu rosto, ó Pra que o foco não saia do rosto, apesar que eu deixei o foco, deixa eu ver como é que ele tá aqui O foco tá manual, então tá cravado no rosto ali, isso é uma boa maneira de a gente, ó, até caiu aqui Gravar o foco no rosto quando você tá gravando assim é até bom, porque o foco é tão bom Que se você mexer a mão aqui, ele já vai focar na sua mão e volta no rosto, então fica oscilando o vídeo Então quando você tá gravando assim parado, que você não vai sair do centro da câmera Colocar no foco manual ajuda É engraçado a gente falar, poxa, essa câmera tem um foco insano, automático, e por que fazer o foco manual aqui, né? Por isso, porque ele vai ficar buscando toda hora e aí vai ficar oscilando o vídeo Eu tenho alguns vídeos que ficaram assim, é porque eu não sabia exatamente como fazer Quando eu tava configurado dessa maneira Uma outra coisa também importante, é a qualidade do som É uma pergunta, essa A6400 hoje, com uma lente 16mm, como eu tô filmando agora Utilizando esse microfone aqui direcional, né? Da boia, MY, MM1, mas ele tá acoplado aqui num hold, ó, sem fio, tá? Então pra facilitar a transmissão e tá ligado na câmera lá, que eu não teria um cabo comprido pra chegar lá Vale a pena? Vale muito a pena Porque a câmera é compacta, essa lente tem uma qualidade muito boa Agora, depende muito dos ajustes que a gente faz Eu ainda preciso aprender a chegar naquele setup Naquela configuração de luz ideal A calibragem da luz pra eu não sofrer depois na edição Porque eu ainda preciso ver na tela uma imagem bonita pra que eu fique satisfeito E muitas vezes a gente não precisa somente ver isso, né? Depois é que você vai realmente no software de edição analisar tudo isso Mas é isso E eu tô gravando no perfil de cor, né? Flat, no S-Log3 E depois eu vou fazer as correções no software de edição que é o Final Cut Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo É um vídeo curtinho, falando um pouquinho dessa câmera Desse setup E aí mostrando, ela tá aqui, ó Na distância da minha mão aqui Então é só pegar aqui E você vai ver que lá no fundo eu tenho Os dois LEDs, né? Um da Apture E o outro É o M200 É um bastão de LED, né? São muito bons E aí faz essa cor do fundo lá Eu deixei laranja Porque eu tava falando do Setembro amarelo Beleza? Um abraço Daniel, se eu virar pra cá Aí a luz que tá de frente pra mim lá Que tá com um tom vermelho Eu vou ficar dessa cor Mas se eu virar pra cá Eu tô com o meu Canhão de LED aqui, ó Fica maneiro demais, né? É isso aí, ó Esse é o setup O que você achou? Você gosta disso? Você gosta de olhar um pouquinho O background Como as coisas estão montadas? É assim que tá hoje O meu setup aqui Você gosta de olhar um pouquinho 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 A CIDADE NO BRASIL